Olá, sexta-feira de muito calor neste período de pré-carnaval. Estação Cultura está no ar com as melhores informações de arte e cultura aqui do nosso estado. Hoje seguimos a série de entrevistas com as escolas de samba de Porto Alegre do Grupo Ouro. Desta vez recebemos a Estado Maior da Restinga. Já a música aqui no estúdio fica por conta do grupo de jazz argentino Café Preto. E é com eles que a gente começa o Estação de hoje, marcando a primeira participação musical do programa. O pessoal do Café Preto se apresenta hoje e amanhã aqui em Porto Alegre. Mas sobre isso nós falamos daqui a pouquinho, porque agora a gente vai é de música. Bora lá! Alegre do Grupo Ouro 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 um café preto, né? Já está bem apropriado. Vou pedir então agora para o Rav dar o serviço, lembrar e fazer o convite aqui para os nossos telespectadores. A gente tem espetáculos hoje e amanhã e também ainda tem no final de semana e mais uma despedida, né? Uma despedida hoje e o convite é para Galpão, em 1961. Fica no Ottoniermeyer, zona sul aqui de Porto Alegre, a partir das 8 horas da noite. Oito. Vai ser um show muito bom, mas a gente vem preparando muitas músicas novas e acho que a galera vai gostar de assistir aí. Amanhã no Café Demetria, que é um espaço muito bonito que abre as portas para nós receber, às 6h30 na Rua Demetrio. Na Demetrio Ribeiro 907. Está ali na tela, o público pode conferir, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre e depois duas apresentações para encerramento na Cidade Baixa. Ontem falaram para nós se podíamos tocar sábado de noite na Pisa da Travessa. Ah, sim, na Travessa Pizza Bar, que fica ali na Travessa dos Venezianos, um local bastante conhecido e histórico aqui da capital, no bairro Cidade Baixa. A gente termina no Café Demetria e juntos vamos para a Travessa. E depois, fechando um pouco tudo o que foi estes dois meses, tocando juntos aqui na Rua da República. Na Cidade Baixa também. Na Cidade Baixa, e um bar de Cisama Imaculada, que convidou para fazer uma despedida do projeto Café Preto, e já que a gente vai embora semana que vem, na terça-feira, para convidar a todo mundo que queira escutar o projeto por primeira vez, e aqueles amigos que têm instrumento e queiram fazer música, podem chegar aí e a gente toca juntos. Que bacana! Estão lá para confraternizar. Muito obrigada a todos mais uma vez. Sucesso a gente lembra só ainda, para quem queira conhecer um pouco mais o trabalho do grupo, que o Instagram é arroba cafépreto.jess. E o Estação Cultura desta sexta-feira está terminando. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, a partir das duas horas da tarde. Hoje, excepcionalmente, não vamos ter a apresentação deste programa, mas você pode acessar os demais programas pelo YouTube da TV. Encerramos com mais uma música do Grupo Café Preto. Um bom feriado de carnaval. Curtam a Folha e se cuidem. Até a volta. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.